Hoje é sexta-feira, 18 de outubro, e tá começando mais um Cooperar. Olá, eu sou o Daniel e esse é o Informativo Semanal da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. E na edição do Cooperar dessa semana, você verá. Gestão e governança da cooperativa dão resultados. O elo cooperativista social inicia as ações do dia de cooperar. Super ofertas no armazém. E mais, confira! Experimente o novo creme de leite levíssimo e bituruna. Menos gordura, mais cremosidade. Somente 10% de gordura. Já disponível nos supermercados e no armazém da cooperativa. Através do aprimoramento em gestão, a cooperativa tem alcançado novas conquistas. A cada dia, a cooperativa segue avançando em seus métodos de gestão e governança, atendendo ao Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, o PDGC. A cooperativa já colocou em prática diversas ações que são resultados da revisão do planejamento estratégico, iniciada em 2023. Com a participação dos gestores em programas como o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, o PDD, a Trilha do Conhecimento, o Sistema Osseng e o Amanaki, a cooperativa tem adquirido novas competências fundamentais para a gestão eficaz de um negócio, além de conhecimentos em análise de indicadores, análise de consumidores e monitorias comerciais. Com o objetivo de gerar cada vez mais valor, reconhecimento, evolução e qualidade de vida para os cooperados, desenvolvendo a cadeia produtiva do leite no Vale do Rio Doce. Hoje foi dia de cooperar com o futuro de mais de 150 jovens. Na tarde de hoje, o elo cooperativista social, o ECOS, realizou uma atividade muito especial dentro das ações do Dia de Cooperar, mais conhecido como Dia C. O ECOS é composto pela Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, a Unimed GV, o Cicobi Cred Rio Doce, Cicobi Asecred, a Unimed Intrafederativa e a Unicred. A cooperativa está inserida e abraçou esse projeto para mostrar também o que é a nossa cooperativa, a nossa história, colaboradores que se desenvolveram, colaboradores que foram inseridos dentro do cooperativismo, que hoje estão aí 10, 20, 30 anos conosco. Então, tem tudo para dar muito certo, é um projeto muito bacana. Eu acredito que ele não vai estender somente aos programas de aprendizagem, mas para toda a sociedade vai trazer um impacto muito positivo para o mercado de trabalho. A ação foi realizada na Casa do Médico, em Governo do Valadares, juntamente com a Rede Cidadã, com o objetivo de alcançar 150 jovens e promover aprendizados importantes sobre educação financeira. Tendo uma experiência muito única, com muita aprendizagem, né? Tipo assim, se conhece novas pessoas, é tipo assim, uma experiência muito boa no mercado de trabalho. Eu acho que é uma oportunidade muito importante para jovens, né? Porque não é todo mundo que consegue ter essa experiência, tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, tipo assim, só da pessoa ter essa oportunidade de aprender, todos os jovens poderiam ter. Eu acho que é uma necessidade de fazer. Esse tempo na cooperativa eu aprendi a como lidar com pessoas e a me entregar melhor no meu ambiente de trabalho. Eu nunca tinha trabalhado e está sendo uma experiência única na minha vida. Como primeiro trabalho, eu acho que a melhor parte são, com certeza, os meus companheiros, que eu trabalhei em dois setores e os dois setores eu tive a ajuda de ótimos gestores. E no momento, para mim, está sendo uma experiência diferente, maravilhosa. Os produtos Ibituruna estiveram no evento com a tradicional degustação das bebidas lácteas, doce de leite e requeijão Ibituruna. Atenção amigo produtor e cooperado! O armazém da cooperativa está com uma super promoção de suplementos minerais da Tortuga. Aproveite essa oportunidade imperdível para garantir a nutrição ideal para o seu rebanho. Confira agora nossas ofertas. Suplemento Mineral Fosbov Reprodução 30kg, apenas R$ 169,99. Suplemento Mineral Fosbov Pronto 30kg, por apenas R$ 99,99. Núcleo Lacbov 20kg, só R$ 99,99. Suplemento Mineral Fosbov 40, 25kg, por R$ 218,99. Suplemento Mineral Bovigold Pasto 25kg, por apenas R$ 159,29. Fosbov Vinho Proteico ADE 25kg, só R$ 152,89. Suplemento Mineral Fosbov 15, 30kg, da DSM, promoção de R$ 120,99. Suplemento Mineral Lacbov Pasto 20kg, por apenas R$ 103,99. Visite a gente na BR-116, quilômetro 415, bairro Planalto, em Valadares, ou ligue e faça seu pedido pelo 3277-5130. Vem para o armazém, a força do agro está aqui! A cooperativa participou do Encontro Profissional Jurídico, realizado pelo Sistema Osseng. O encontro aconteceu em Belo Horizonte na quinta-feira, dia 10, reunindo cerca de 80 participantes no auditório do Sistema Osseng. O evento foi voltado para dirigentes, gestores e colaboradores das cooperativas mineiras que atuam na área jurídica. Quem representou a cooperativa no encontro foi a assessora jurídica Sabrina Souto. Com a presença de especialistas da área jurídica, como Bettina Treger, Gustavo Diniz, Leonardo Matos e Luiz Assi, os profissionais acompanharam palestras sobre o ato cooperativo, recuperação judicial de cooperativas e outros temas relevantes. O principal objetivo foi proporcionar um espaço de troca de experiências entre os profissionais, com debates e reflexões importantes para o setor cooperativista. Quem também foi a Belo Horizonte foi o educador cooperativista José dos Passos, que participou do encontro de OQS, também promovido pelo Sistema Osseng. Juntamente com o palestrante Univaldo Coelho, os profissionais da Organização do Quadro Social das Cooperativas Mineiras participaram de um workshop que apresentou o papel da OQS como ferramenta estratégica de governança. Novidade nos produtos Ibituruna! Chegou a nova bebida láctea sabor morango e banana na versão 1 litro, perfeita para seu dia a dia com muito sabor e a qualidade do melhor do leite. Produto já disponível nos supermercados e no armazém da cooperativa. Olá pessoal, estamos aqui hoje para poder falar sobre a logística de coleta de leite. As chuvas chegaram, né? Uma bênção de Deus! E aí com elas vem os desafios da época. Começa a faltar energia, caminhão que não consegue acesso ao ponto de coleta, caminhão que quebra, caminhão que atola, caminhão que está parado consertando, caminhão que está socorrendo, outro que está quebrado. Então surgem vários imprevistos e a gente tem aqui uma coleta de leite e mais de 30 caminhões diariamente buscando esse leite nas propriedades. Em 52 municípios da região. Nós aqui da logística, a gente está à disposição para atender nesse período. A gente sabe que é um período difícil, mas a gente está aqui com uma equipe grande, uma equipe que é formada por três agentes de relacionamento que estão desenvolvidos em três macro-regiões. Então a gente, além desses três, a gente tem os nossos transportadores que são muito especiais, que são uma força que a gente tem nessa época de período crítico chuvoso. Então, assim, o ideal é que o cooperado também tenha um relacionamento direto com o transportador, pegue o telefone, o transportador pega o telefone do cooperado, porque essa comunicação faz toda a diferença. Nossos telefones, tanto meu como dos agentes, vão estar disponíveis para vocês, que vocês possam nos ligar quando tiver necessidade, WhatsApp e outros meios de comunicação. No final de semana, a gente sempre tem disponível um plantonista para atender diversos problemas que acontecem de captação. Então o ideal é você cooperar, ligar diretamente na portaria, saber qual é o plantonista que está aquele final de semana, pode ser eu, pode ser o Lívio, o Heber ou o Vinícius, e direcionar a esse plantonista. Gente, tudo isso é para poder atender vocês da melhor forma possível. E a gente está aqui, sempre à disposição para poder resolver os problemas. Produtor, a hora de investir no seu rebanho é agora! O Armazém da Cooperativa preparou super ofertas para você de vacinas antiparasitários, medicamentos, produtos de manejo e controle de pragas, essenciais para manter a produtividade e o bem-estar do seu rebanho. Confira! Ivermectina Tixon 3,5 litro 1 litro 328,29 Vacina de Maldiano Polistar 20 doses 23,99 Ivermectina Ranger LA 3,5% 500 ml 164,89 Brinco Mosquecida na Mosca Orofino 3,89 Carrapaticida Colosso Puron 2 litros Orofino 87,59 Ivermectina 4% Master LP 1 litro Orofino 360,29 Carrapaticida Fluatac Duo 5 litros Orofino 458,59 Mata Bicheira Acidental 250 ml 14,89 Indectocida Evol 400 ml Orofino 159,99 Antibiótico CF50 100 ml 52,99 Carrapaticida Furio 5 litros Vaxinova 840,29 Faça suas compras em nossa loja na BR-116, quilômetro 411, Planalto Valadares ou pelo telefone WhatsApp 3277-5130 Vem pro armazém, a força do agro está aqui Ofertas válidas de 17 a 31 de outubro Na última sexta, dia 11, o engenheiro agrônomo da cooperativa Carlos Andrade esteve na propriedade dos cooperados Geraldo Caboclo e Mário Leão, em Marilac para realizar o planejamento agronômico, regulagem e liberação de plantio para a safra 2024-2025 Na última terça-feira, Carlos foi até a fazenda Monte Verde onde realizou o acompanhamento de encelagem de Mombassa planejamento agronômico para a próxima safra e acompanhamento nutricional do rebanho No dia seguinte, o agrônomo esteve na propriedade do cooperado Moacir Batista, em Marilac Carlos realizou o planejamento agronômico e teve uma boa prosa e troca de conhecimentos com o cooperado Ontem, Carlos foi até NAC, na fazenda Santa Edivirges onde esteve com o produtor Tim e realizou regulagem de semeadora e planejamento agronômico para a safra 2024-2025 Também no dia de ontem, o agrônomo esteve em Fernandes Tourinho com o cooperado Ricardo Junior Leite Na propriedade, Carlos fez a regulagem de semeadora planejamento forrageiro e agronômico para a safra 2024-2025 E hoje, na sexta-feira, Carlos realizou dois atendimentos Primeiramente, fez a regulagem de semeadora e liberação de plantio na propriedade do produtor Toninho Ração, que é cliente do armazém da cooperativa E em seguida, o agrônomo também realizou regulagem de semeadora e planejamento do plantio na propriedade do cooperado Giserico Barroso, na cidade de Fernandes Tourinho Estamos contratando Vaga de auxiliar de serviços no armazém Vaga extensiva APCD Com benefícios Plano de saúde Plano odontológico Cartão alimentação Ticket de refeição para alimentação na empresa Convênio com Total PES E desconto com faculdade Interessados deverão enviar o currículo para o e-mail Recrutamento Arroba cooperativa.coop.br Olá, amigo produtor cooperado Hoje nós estamos aqui no nosso parceiro Aqui no armazém Nós viemos trazer essa novidade para vocês Uma nova ferramenta que chegou no mercado veterinário O Dueto DE Ele é um antihomítico Carrapaticida e hibernicida Qual que é o diferencial desse produto no mercado? Ele vem com os dois principais ativos A eprinomectina e a doramectina Então nós estamos falando de um produto que veio para somar na sua fazenda Somar os dois princípios ativos mais eficientes que a gente tem hoje No segmento veterinário Nós estamos falando desse produto que vai trazer um benefício Para maior ganho de peso na sua fazenda Eliminação de bernes e carrapatos Venha conhecer essa novidade Essa nova ferramenta que chegou para somar na sua fazenda Do ETO DE Uma nova tecnologia disponível aqui No armazém da cooperativa Vale do Rio Doce Aí Bituruna tem uma novidade muito especial para você e sua família Chegou a nova mussarela Zero Lac Bituruna Sabor inigualável, sem preocupações O produto já se encontra disponível nas lojas do Coelho Diniz E no armazém da cooperativa Você que é cooperado e colaborador aqui da cooperativa Sabia que tem acesso a uma plataforma de cursos completa e totalmente grátis? É o Capacita Coop do sistema OCB Ele traz treinamentos sobre cooperativismo, gestão, negócios e muitos outros temas Além de uma biblioteca virtual e trilhas do conhecimento Você é cooperado e quer saber como fazer sua inscrição? Entre em contato com a UAQS pelo telefone que está aparecendo aqui na tela E se você é colaborador e quer saber também como fazer sua inscrição Entre em contato com o setor de RH aqui da cooperativa Pelo telefone que está aqui Olá cooperado, olá produtor rural Eu estou aqui no armazém da cooperativa Para trazer uma informação importante para você É o nosso número de atendimento exclusivo para você Que é o 3277-5130 Este número é para você fazer seus pedidos aqui no armazém Se você quer falar na cooperativa, no administrativo, no financeiro e em outros setores É o 3202-8300 Ele continua para este fim Mas, repetindo Para você falar no armazém Atualize em sua agenda 3277-5130 Tem uma equipe especializada para lhe atender Bônus armazém Você sabia? O bônus armazém é um benefício exclusivo para você cooperado O bônus armazém é um crédito que você recebe Equivalente a 100% dos resultados do armazém De acordo com suas compras realizadas durante o ano de 2023 Não está entendendo? Deixa que eu te explico Foi aprovada na Assembleia a distribuição de R$ 1.317.563 Referente às sobras alferidas em 2023 Essas sobras são convertidas em bônus para você adquirir qualquer produto no armazém cooperado É isso mesmo! Você tem até dia 31 de dezembro de 2024 para retirar o seu bônus Para consultar o seu saldo, entre em contato pelo telefone 3277-5130 Utilize este benefício que é só seu cooperado Armazém da Cooperativa E os nossos cooperados que fazem aniversário do dia 18 a 24 de outubro são Parabéns! E esse foi o Cooperar Para mais informações sobre a cooperativa Nos siga nos nossos principais canais de comunicação Até semana que vem!